Oi pessoal, bem-vindos ao décimo episódio da nossa série de psicofarmacologia distal. Hoje continuaremos falando dos canais iônicos, mas hoje sobre os canais sensíveis à voltagem. Peço humildemente que vocês se inscrevam nesse canal e deem um like nesse vídeo para nos ajudar. Então como eu havia dito, a gente vai falar sobre canais iônicos controlados por voltagens ou sensível à voltagem. E são chamados dessa forma porque a abertura e o fechamento do canal depende da carga iônica e também do potencial de ação que vai passar pela membrana celular. Coisa que a gente já falou bem no nosso primeiro episódio. Mas quais são os detalhes desse potencial de ação que a gente ouve no livro de psicofarmacologia, de farmacologia e na neurologia? Bom, a gente pode definir que esse potencial de ação tem três fases. E é nessa ordem, de sódio, de cálcio e depois de potássio. Então começando pelo primeiro, de sódio, uma célula já negativa, ao receber um potencial de ação de uma célula acima, ela vai abrir os canais de sódio e vai permitir em fluxo a entrada de sódio nessa célula. Alguns milissegundos depois é a vez dos canais de cálcio se abrirem da mesma forma, permitindo agora a entrada de íons de cálcio. E por fim, quando o potencial de ação já estiver finalizado, na fase de recuperação, os canais de potássio vão se abrir para estabilizar a carga elétrica dessa célula. Permitindo a entrada de volta de potássio para dentro da célula e a expulsão de sódio. Então nesse esquema a gente vê bonitinho como que é essa sequência. Primeiro o de sódio em azul, depois o de cálcio em amarelo, e depois na fase de recuperação, que é a fase de baixo, vem a fase do potássio. A gente sabe que muitos psicotrópicos agem por essa via, tanto do cálcio quanto do sódio. E a gente vai destrinchar muito bem cada uma delas. Entretanto, a do potássio, a gente não teve muita eficácia clínica, nem muito medicamento sendo utilizado por essa via. Então a gente vai deixar um pouco de lado esse assunto. Então na verdade, o sódio quanto o cálcio são estruturas muito semelhantes. Principalmente, eles têm um poro central, ou um canal, que vai permitir a entrada e a saída de íons. Mais especificamente, eles são formados por longos cordões feitos de aminoácidos, que a gente vai chamar de subunidades. E juntando quatro subunidades, a gente vai formar uma unidade que a gente chama de alfa, ou também de poro crítico, que é a entrada e a saída dessas substâncias. Cada subunidade é formada por seis segmentos transmembrânicos. Lembra de novo dessa expressão transmembrânico, que passa diversas vezes na membrana? E cada segmento tem sua especialidade. Por exemplo, o segmento 4, ele tem a capacidade de perceber a diferença de carga na membrana. A gente compara ele como um sensor ou voltímetro, que acaba sentindo e vai avisar se houver alguma modificação de carga. Entre o segmento 5 e 6, há também uma coisa que a gente chama de filtro, que vai permitir a entrada de sódio ou cálcio, dependendo do canal. Então, resumindo, se eu juntar quatro subunidades, sendo que cada subunidade tem seis segmentos, a gente vai formar um canal iônico. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar tudo o que eu acabei de falar. Por exemplo, o segmento 4 sendo um sensor ou voltímetro, que a gente pode ver num raio. Entre o segmento 5 e 6, há também um espaço permitindo uma filtragem, demonstrada ali por um filtro, que vai permitir a entrada de sódio aqui na esquerda, e de cálcio aqui na direita. Também junto das subunidades, entre elas, há também alças conectoras, que permitem a junção entre elas, deixando bem presas umas às outras. Mas elas também têm certas especificações. Entre a terceira e quarta subunidade, há uma alça conectora, que ela vai funcionar como um tampão desse canal iônico. É como se ela fosse uma tampa interna do canal, impedindo a passagem de iônico. Então a gente pode ver nessa imagem ali em cima, que entre o terceiro e o quarto, vai ter uma alça, demonstrada ali por uma linha vermelha, e a gente pode exemplificar como uma tampa, ou um tampão. Então na parte interna, que a gente pode demonstrar, tanto na parte inferior ou superior, dependendo da imagem, como a gente pode ver aqui, ela vai fingir como se fosse uma tampa e fechar esse espaço. Então a gente já falou a semelhança entre sódio e de cálcio, mas vamos para as especificidades de cada uma. O íon sódio vai estar em diversos locais, dependendo do momento. Quando o canal iônico estiver fechado, o sódio vai estar fora da célula. E quando estiver aberto, ele vai estar dentro da célula. O jeito fácil de decorar é pegando os dois Fs. Então o sódio vai estar fora, quando o canal iônico estiver fechado. Certo? Além da unidade alfa, que é a junção de quatro subunidades, há também unidades beta, que eles vão estar adjacentes a essa estrutura. Essas unidades beta, elas vão funcionar como proteínas reguladoras da proteína alfa. Elas vão modificar a sua estrutura, permitindo aí a modificação da abertura desse canal. Há uma teoria que essas unidades beta, elas são fosforproteínas. E dependendo do grau de fosforilação, vai produzir uma função diferente na unidade alfa. Tanto a unidade alfa, quanto a unidade beta, elas vão ser muito influenciadas por alguns psicotrópicos, principalmente os anticonvulsivantes, que vão estabilizar quadros, principalmente de epilepsias, mas também de humor e também de quadros álgicos. Então lembrando aí, algumas das funções dos anticonvulsivantes, a gente utiliza muito, obviamente, na epilepsia, também no controle de impulsividade, no controle de humor, principalmente de transtorno bipolar, e alguns quadros álgicos, principalmente por migrânia. Entretanto, tudo isso vai ser muito melhor explicado nos próximos episódios. Então a gente pode ver nessa imagem as três fases de um canal iônico ou sensível à voltagem. Na parte da esquerda está aberto, na parte do meio ele está inativado, fechando nessa parte de cima. Na parte do meio ele vai estar fechado, desconsidera o que está escrito inativado. E no último é fechado e inativado, considerando inativação sem essa estrutura do meio. Então a gente falou muito nesse negócio de abrir o canal, mas e de fechar o canal? Bom, a gente já falou um jeito, que é através da tampa interna. A outra é uma mudança na conformação de todo o canal iônico, que a gente não sabe explicar muito bem, mas a gente sabe que ela tem uma função muito mais eficaz e duradoura. Há diversos outros tipos de canais de sódio, mas a gente não sabe explicar muito bem eles novamente. Há somente teorias, mas isso eu vou deixar por um outro momento, eu acho que não tem interesse aqui na nossa explicação hoje. Mas o que vocês podem guardar é que os anticonvulsivantes, eles vão exigir muito dessa via. O canal de cálcio, basicamente ele é um primo do canal de sódio. Ele também tem seis segmentos transmembrânicos, e eles também têm as mesmas funções. Só que obviamente o filtro ele só vai passar cálcio em vez de sódio. Há também quatro subunidades diferentes, formando a unidade alfa, que nesse caso a gente vai chamar de alfa 1. Porém as alças conectoras, elas sim têm funções diferentes. Nesse caso, entre o segmento 5 e 6, não vai haver aquela tampa interna que a gente disse. E sim, há uma alça conectora entre o segmento 2 e 3, que forma um laço que ele vai prender a saída de vesículas sinápticas. Então esse laço ele vai permitir a regulação da saída de neurotransmissor para a fenda sináptica. E isso é um tópico muito interessante, porque está saindo novas medicações agindo somente nessa área. Além disso, além da unidade alfa 1, há outras proteínas adjacentes que têm funções diferentes. Há três delas, a gama, a beta e a alfa 2 teta. Está aparecendo até nome de fraternidade de faculdade americana. Então vamos explicar cada uma delas, mas já mostrando aqui na figura. Então na figura ali de baixo, se vocês puderem ver o azul mais clarinho, tem a estrutura que a gente chama de gama, que ela vai atravessar toda a membrana. Tem a beta, que na parte superior ela vai ficar só na parte interna da célula. E a alfa 2 teta, que ela vai ser uma junção de duas proteínas, e ela vai estar tanto no ambiente interno quanto externo. E aparentemente, ela vai modificar a estrutura dessa unidade alfa 1. E nesse caso do de cálcio, a gente vai colocar os subtipos de canais de cálcio. Ao contrário do de sódio, a gente tem um pouquinho mais de informações e a gente vai mostrar para vocês. Como também tem muitos subtipos, a gente vai falar só mais os pré-sinápticos. Os principais subtipos são o N e a P barra Q. Eles vão fazer aqueles laços que a gente acabou de explicar, que eles vão regular a saída de vesículas com neurotransmissor. A gente faz uma comparação que esses subtipos são como umas armas engatilhadas, cujo tiro vai liberar neurotransmissor. Se um medicamento impedir que o potencial de ação haja sobre esses subtipos N e P barra Q, ele pode impedir que esse gatilho funcione. Então, ela pode ser desejável para alguns transtornos psiquiátricos ou neurológicos, que haja uma neurotransmissão excessiva, principalmente em quadros de dor, mania e epilepsia. O outro subtipo é o L, que é muito encontrado no sistema nervoso central, mas também na musculatura lisa, isso é, de vasos sanguíneos. Vocês lembram dos antipertensivos ou bloqueadores de cálcios diidropiridínicos? O malodipino e nifidipino? Eles também vão agir sobre essa estrutura. Há também o subtipo R e T, mas também a gente não elucidou muito bem a sua função até hoje. E nesse quadro, a gente coloca muito bem aonde cada subtipo vai agir e qual a sua função. Então, de novo, os subtipos N e o PQ, eles vão fazer os laços que vão liberar o neurotransmissor. O EL vai funcionar principalmente no coração e o RT a gente não sabe muito bem. Enfim, eu dividi os canais iônicos controlados por ligantes e os controlados por voltagem de uma forma didática. Na verdade, eles vão agir ao mesmo tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer pergunta, coloquem nos comentários. Seguem a página no arroba psique.aula e bons estudos!